É o balanço geral e mais um flagrante pela cidade. A chuva e principalmente o vento forte na tarde de sábado quase causam uma tragédia na zona sul. Um paraquedista teve que descer no quintal de uma casa próximo à Faculdade Finca, distante do ponto de aterrissagem, que é o aeródromo da estrada 13 de setembro, conhecida como Estrada dos Japoneses. Um telespectador filmou o momento em que o paraquedista sai do quintal onde caiu. Aí o camarada do paraquedista estava aí fazendo mais um salto, aí o vento jogou ele para longe, onde ele cai, jogou aqui para a invasão. A galera está em peso aqui, dando uma olhada no paraquedista, que graças a Deus não sofreu nada com ele, mas a galera ficou bastante apavorada. É o balanço geral e mais um flagrante pela cidade. Aí o paraquedista aí, ó.